Prato da Casa Olá, como está? E bem-vindo ao Prato da Casa. Eu sou o Carlos do Mercado e hoje nós vamos fazer uma sobremesa que é fantástica. Demorou algum tempo para descobrirem porque é que todos os portugueses gostam de bolo de bolacha. Porque essencialmente, quando nós começamos com os dentes, a primeira coisa que nos dão a comer é o quê? É um bocado de pão ou uma bolacha? Eu acho que com o tempo nós vamos sempre associando o sabor da bolacha àquelas primeiras sabores que nós temos quando estamos a crescer. Então hoje vamos fazer um bolo de bolacha, mas um pouco indiferente. Vai ser um semifrio de bolo de bolacha. Quer dizer que é um gelado. E as pessoas agora pensam, ah, mas o gelado é pó verão. Não. Gelado sabe melhor no inverno. Porquê? Porque nós estamos em casa, está quente. As refeições são mais quentes. E no fim, quando apresentar este semifrio, vai ser fantástico. Por isso vamos lá começar. Vamos começar com um pacote de bolachas. Se utilizar um martelo como este, de bater os bifes, utilize a superfície lisa para não danificar o plástico. E vamos batendo lentamente até estar aqui, como este, como esta bolacha aqui, que já está moída, mas eu não moí para ficar completamente em pozinho. Eu deixei com alguns bocadinhos de bolacha para depois, no fim, dar aquela textura. Então vamos agora começar a separar os ovos. E temos aqui seis ovos, onde vamos meter as claras na batedeira, que é para baterem, e as gemas vamos pôr aqui nesta tacinha e reservar para trabalhar daqui a pouco. Ora, vamos aqui... E o último... Até nem correu muito mal. Here we go. Pronto. Então temos aqui as nossas gemas e temos aqui as nossas claras. As nossas claras nós vamos pôr a bater agora em castelo. Então agora... Quando sentirmos que as claras estão batidas, aqui paramos. E como vemos, a minha mãe sempre me ensinou para ver se as claras estavam em castelo, para virar sempre a taça, mas eu fico sempre com medo que alguma coisa vá acontecer. Mas desta vez, correu bem. Aqui, como já temos as claras batidas, vamos agora reservá-las no frio, porque vamos continuar a fazer a outra parte da sobremesa. Só depois de estar as claras, nós vamos agora fazer o mesmo processo, mas agora com as natas. Temos aqui as nossas natas, que eu vou meter dentro da pateira. Here we go. Here we go. E vamos exatamente fazer o mesmo processo, bater as natas. Agora aqui, como vocês sabem, com as natas é preciso ter sempre o olho, porque não queremos que elas batam demais, e fiquem tipo queijão. Temos que procurar o ponto que elas se luzificam e que são bem cremosas. E começo a ver o fundo da batedeira quando ela está a passada. Por isso, agora, é sinal que estão prontas. Só agora que tenho aqui as minhas natas completamente batidas, vou reservá-las, juntamente com as claras, que estão no frio. Eu gosto de misturar as minhas gemas primeiro. Até sentir que elas estão completamente homogéneas. Então, aqui, vou agora misturar uma lata de leite condensado com as minhas gemas. Então, temos aqui, como você pode ver, um creme homogéneo, completamente batidinho e pronto para acabar. Então, pegamos nas nossas claras e vamos meter um terço, um terço das nossas claras, juntamente com o nosso creme. Com o primeiro terço das claras, vamos começar a misturar o nosso creme, lentamente, a quase, como eles dizem, um folding. Para quê? Para as claras não perder o volume. Porque, neste momento, nós também queremos criar volume na nossa sobremesa. Então, temos aqui as nossas claras, o nosso primeiro terço das claras. Agora, vamos fazer um terço das natas. Então, aqui, igualmente. Agora, é cansativo, mas é sempre o mesmo processo. Muito lento, simplesmente, devolverem tanto as claras como as natas com o nosso creme. Vai verem que a paciência e o tempo vai compensar. Esta receita, aliás, foi dada pela minha tia Rosa, porque ela sabe que eu gosto imenso de bolacha-maria. Eu sou um daqueles que um snack para mim é um pacote de manteiga com sal e bolachas-marias. E, para mim, já está. Então, aqui, temos a última parte. Ok. Como pode ver, um creme fantástico. E está pronto. E agora, a nossa última parte. Vamos misturar a nossa bolacha-maria no nosso creme. Então, aqui está. Mistura-se. Como pode ver, a minha bolacha-maria não foi triturada para pozinho. Tem bocadinhos que eu agora vou misturando lentamente. aqui. A bolacha misturou perfeitamente bem com o meu creme e tenho aqui a minha sobremesa pronta. Nós vamos utilizar hoje uma forma de mola. Então, é bem fácil. Vamos colocar. Prontinho para o congelador. E não temos mais trabalho nenhum. Temos aqui uma sobremesa fantástica, simples e rápida. Só aqui temos o produto, o resultado final. Aqui o nosso bolo semi-frio de bolo de bolacha. Pode dar umas pancadinhas, pode passar a faquinha aqui de lado e aqui temos o nosso bolo de bolacha. Aqui. Lindo. Agora, aqui, há várias coisas que pode fazer. Pode moer mais um bocadinho de bolacha, pôr por cima. pode utilizar frutas frescas, pode utilizar bocadinhos de chocolate aqui para decorar, que fica sempre bem. Pode utilizar o que quiser. Quando toca a utilizar decorações para a sobremesa, eu acho que isto não há nem correto nem não correto. E temos aqui o nosso bolo de bolacha. Espero que vocês gostem. É fantástico. experimentem, mandem mensagens para dizer o que é que acharam que vão gostar. Até já.